Família Bill Explica, por aqui o professor Marcos Enes, o monstrão da química. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre atomística, sobre os átomos, tudo aquilo que constitui a nossa matéria e as partículas que constituem esse átomo, as partículas subatômicas. Junto com isso, nós vamos ver também as grandezas atômicas. Vamos falar sobre número de massa, número de prótons, número atômico e vamos falar também sobre íons. Como é que os íons são gerados, quais são os tipos de íons que a gente tem e como é que a gente determina essas grandezas atômicas em íons também. Quer saber mais? Então, bora que o monstrão explica pra você. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bill Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Primeiramente, que fique claro que o modelo que a gente está trabalhando não é o modelo mais recente, não é o modelo mais evoluído. O modelo mais recente é o modelo do átomo quântico, um modelo um tanto quanto complexo, que envolve uma matemática bem elaborada, bem pesada, que é a matemática da mecânica quântica. Então, nós vamos trabalhar o modelo de Rutherford junto com os postulados de Bohr, que é o átomo constituído por duas regiões principais. Só pra você ter uma ideia, a gente tem uma região central chamada de núcleo. E ao redor desse núcleo, nós temos a região denominada eletrosfera. Beleza? Núcleo, região central, eletrosfera, região que rodeia esse núcleo. Tudo bem? No núcleo, nós temos duas partículas subatômicas. No núcleo, nós vamos ter os prótons de carga positiva e os nêutrons de carga nenhuma. Isso aí, nêutron de carga nenhuma. Nêutron é partícula sem carga. Na eletrosfera, nós temos essas partículas aqui de sinal negativo, separadas em camadas, que são os elétrons. Elétrons de carga negativa. Beleza? Então, recapitulando. Região central, nós temos os prótons e os nêutrons. Região que circunda o núcleo. Nós temos a eletrosfera, que contém os elétrons de carga negativa. Show de bola? Então, vista essa primeira parte, vamos fazer um breve resumo aqui sobre essas três partículas subatômicas com relação à carga e à massa de cada uma dessas partículas. Prótons têm carga positiva. Então, o próton de carga positiva e a massa do próton. Quanto vale a massa do próton? Será que vale a massa de um próton em grama? Em grama, com certeza, é algo muito pequeno. Nós vamos ver já já, quando eu for falar de massa atômica. Então, o próton tem carga positiva e massa, um U que o S, unidade de massa atômica. E o elétron? Os elétrons têm carga negativa. E a massa dos elétrons? Cara, a massa de um elétron é tão pequena, mas tão pequena, que a gente pode considerar essa massa desprezível. Ela é cerca de 1.800 vezes menor do que a massa de um próton. Então, cara, eu coloquei um próton na balança. Imagine isso. Coloquei um próton na balança, coloquei um elétron. Eu tenho que colocar 1.800 elétrons para equilibrar com a massa desse próton. Aí eu coloquei um segundo próton. Nossa, mais 1.800 elétrons. Então, ele é muito mais pesado, sacou? Logo, elétron, carga negativa e massa, vamos colocar aqui, desprezível. Tudo bem? A massa é tão pequena que a gente pode desconsiderar. Show de bola? Nêutron, carga dos nêutrons, carga nenhuma. Não tem carga, então a carga dos nêutrons é zero. Mas a massa dos nêutrons é considerável e é aproximadamente igual à massa dos prótons. Então, a gente considera também com 1U, ou seja, uma unidade de massa atômica. Beleza? Eu vou baixar aqui rapidinho para você printar o quadro. Printa aí, vai. Printou? Beleza? Bora para a próxima parte. Então, o que é a massa atômica? Massa atômica, na verdade, é uma forma de se medir a massa, é uma forma de se mensurar a massa para átomos. Porque átomos têm uma massa para átomos e moléculas, na verdade. Eles têm uma massa muito pequena. Para para pensar. Você faz ideia de qual seja a massa, por exemplo, de um átomo de hidrogênio em gramas? É algo muito pequeno. Eu não estou falando de um mol de átomos, que é átomo para caramba. Eu estou falando de um átomo sozinho, isolado. Então, com certeza, essa massa é muito pequena. Então, para a gente não ficar trabalhando com valores da ordem de 10 a menos 20, 10 a menos 24, a gente condensa esses valores muito pequenos na unidade de massa atômica. Se liga só. A unidade de massa atômica, que é a unidade que a gente vai usar, ela vai ser chamada de U ou de UMA. Beleza? UMA é de unidade de massa atômica. Tudo bem? E aí, uma unidade de massa atômica equivale a quanto em gramas? Anota aí, junto comigo. Anota aí com o monstrão. Um U, ou seja, uma unidade de massa atômica, vale 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Printou aí? Dá o destaque aqui. Um U, uma unidade de massa atômica, tem 1,6. Meia vezes 10 a menos 24 gramas. Foi ou não? Show de bola? Que lindo. Beleza. Agora, vamos aos exemplos. Se eu tenho aqui, por exemplo, o hidrogênio. Você vai lá na tabela periódica e se liga que a massa do hidrogênio vale 1U, ou seja, uma unidade de massa atômica. Mas se eu quiser passar essa massa para grama, se eu quiser passar ela para grama, é muito fácil. Um U, ou seja, uma unidade de massa atômica, vale quanto? 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Se eu tivesse uma balança capaz de mensurar isso, peguei um átomo de hidrogênio, coloquei ele em cima da balança, deu quanto em massa? Vai dar exatamente 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Beleza? Agora, não quero mais trabalhar com hidrogênio, quero trabalhar com hélio. Um átomo de hélio, um átomo sozinho, isolado, tem 4U de massa. Beleza? Então, se eu quiser mensurar essa massa em unidades de massa atômica, basta fazer o quê? Filhão, 1U não vale 1,66 vezes 10 a menos 24? Então, se você está trabalhando com 4U, 4 unidades de massa atômica, qual vai ser o valor dessa massa? 4 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24. Dá quanto? Dá 6,64 vezes 10 a menos 24 gramas. Essa é a massa, então, de um átomo de hélio sozinho, um átomo de hélio isolado. Agora, se eu tenho carbono, qual é a massa do carbono? Em unidades de massa atômica, ela vale 12U. Então, peraí, 12U, eu faço 12 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24. Vai dar 1,992 vezes 10 a menos 23. A potência da alma aumentada, de 10 a menos 24, ela aumenta para 10 a menos 23. Então, essa seria a massa de um único átomo de carbono, caso você mensurasse essa massa em gramas. Espaço para você printar? Printa aí, ó. Desci. Voltei. Mas, qual foi o padrão para se definir? Pô, Marquinhos, por que é 1,66 vezes 10 a menos 24? Não 4 vezes 10 a menos 24. Foi até legal a gente ter colocado o carbono aqui embaixo, vou dar um destaque para ele. Por quê? Essa massa, essa unidade de massa atômica, ela foi padronizada como um dozeavo da massa do carbono. Então, eu peguei a massa do isótopo 12 do carbono e um dozeavo, ou seja, a décima segunda parte desse isótopo 12 do carbono é equivalente à unidade de massa atômica. Então, foi até legal ter colocado o carbono aqui, porque o padrão para a definição desse valor aqui é a décima segunda parte da massa do isótopo 12 do átomo de carbono. Show de bola? Legal? Então, vamos agora para a parte de grandezas atômicas. Partiu. Bora, vamos lá. E aí, quais são as grandezas atômicas que a gente tem? São cinco. Você vai gravar o seguinte, APZEN. Botou na cabeça? APZEN. Por quê? Essas cinco letras são as cinco grandezas atômicas que a gente vai ter. APZEN. Não esquece, hein? Quais são? APZEN. A é o número de massa ou massa atômica que vai ser determinado em unidades de massa atômica, beleza? A gente acabou de falar de massa atômica. Depois, P. P vai ser o número de prótons. Z vai ser o número atômico. Mas, Marquinhos, para que serve o número atômico, gente? Número atômico e o número de prótons são a mesma coisa, tudo bem? Sempre que eu ver P, eu estou me referindo a próton, Z, eu estou me referindo a número atômico, só que o número atômico é sempre igual ao número de prótons. Então, você viu esses dois aqui? Você vai linkar e vai se lembrar sempre que eles são iguais. Tudo bem? Beleza? Então, o número de prótons e o número atômico são sempre iguais. E mais, hein? Isso é mais importante ainda. Eles serão sempre a identidade do seu elemento químico. Por quê? O que caracteriza um elemento químico é o seu número atômico. Por exemplo, o flúor tem número atômico 9 e é só o flúor que vai ter 9 prótons. Se eu mexo a quantidade de prótons, eu vou para 8 prótons, não é mais um elemento flúor. Agora, trata-se do elemento oxigênio. Se eu vou para, sei lá, 2 prótons, se eu tenho 2 prótons no núcleo, então esse elemento é o átomo de hélio. Então, se eu vou para um número atômico igual a 26 prótons, agora eu já estou falando do átomo de ferro. Então, não existe assim, ah, nós temos dois isótopos, um do ferro e outro do carbono. Não, cara, se é ferro, só pode ser ferro e isótopo do ferro. Isótopos são elementos com o mesmo número de prótons. Então, não tem como você ter dois isótopos de elementos diferentes. Tipo assim, ah, o carbono e isótopo do ferro. Não, isso não acontece. Eu tenho o carbono 14 e o carbono 12. Ah, mas o carbono com massa 14 tem número atômico 6. E o carbono de massa 12 também tem número atômico 6. Tudo bem? Então, o número de prótons é a identidade do seu elemento químico. Não esquece. Beleza. Depois, E, que é o número de elétrons, e N, que é o número de nêutrons. Gravou? Apzen. Apzen. A, número de massa. P, número de prótons. Z, número atômico. P e Z são sempre iguais e são a identidade. É o número de elétrons e N é o número de nêutrons. Foi? Tranquilidade? Poxa, Marquinhos, mas como é que eu vejo isso numa representação de um elemento químico? Muito fácil. Nós temos duas representações possíveis. Essa primeira que eu coloquei aqui em maior zona é a que você encontra mais em questões de radioatividade, em questões que mostram o número atômico e o número de massa do elemento. Como é que você encontra? Em cima vai ser colocado, geralmente, a massa. Então, aqui é o número de massa do seu elemento químico em questão. Aqui, no meio, é o símbolo do elemento F. Aqui eu estou representando qual elemento? O flúor. Então, F. Aqui nós temos o símbolo do elemento químico. E o 9 ali embaixo é o número atômico. É o Z ou. Ou seja, o número de prótons. Tudo bem? Ah, Marquinhos, mas eu fui lá na tabela periódica e vi que a massa ficou embaixo e o número atômico foi em cima. Beleza. Posso ter também essa representação. Ela é especificamente utilizada na tabela periódica. É muito mais comum você encontrar. Ah, Marquinhos, mas como é que eu vou saber qual o número de massa e qual o número atômico? Filho, o número de massa é sempre o maior. Exceto no hidrogênio, que o número de massa é 1 e o número atômico é 1. Então, 1 vai ser igual ao outro. Mas, em todos os demais casos, eu disse todos, em todos os demais casos, o número atômico vai ser sempre menor do que o número de massa. Então, o maior é qual? O número de massa. Independente dele ficar em cima ou embaixo. Show de bola? Aqui, nesse cantinho, fica um espaço, caso você tenha um íon, para você acrescentar uma carga. Sei lá, um cátion de valente. Hã? Cátion de valente é um cátion com carga 2, ou seja, carga 2 mais. Beleza? É um ânion trivalente. Um ânion de carga, 3 menos. Carga negativa, tripla. Então, eu colocaria aqui um 3 menos se ele fosse um ânion trivalente. No caso do flúor, que vira o íon floreto, eu colocaria uma carga negativa. Então, o menos teria que ficar onde? Aqui. Então, nesse espaço de cima, eu reservo para a carga do cátion ou do ânion. Ou seja, para a carga, caso o meu átomo se transforme em um íon. Foi? Tranquilo? Show de bola. Então, não esquece, geralmente é massa em cima, número atômico embaixo. Pode ser que venha a representação invertida. E então, galera, agora que a gente já sabe quais são as grandezas atômicas, eu tenho certeza que você sentiu falta de algumas delas aqui. Por exemplo, eu só consigo ver o número atômico e o número de massa, certo? O número de massa e o número atômico. Mas, se eu quiser saber o número de elétrons, e se eu quiser saber o número de prótons, beleza, o número de prótons é só olhar para o número atômico. Mas, se eu quiser saber o número de nêutrons, é... Então, eu vou precisar de mais uma parte, que são as relações atômicas. Se liga só. Bora, vambora, 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 vambora. Se liga só. Quais são as principais relações atômicas? Poxa, Marquinhos, um monte de fórmula para eu decorar? Não, nada disso. Calma, se liga só. Você vai ter duas relações que vão valer sempre, em qualquer caso. Que são, primeiro, eu falei para você que o átomo é constituído por prótons e nêutrons no núcleo. E elétrons ao redor desse núcleo, orbitando na eletrosfera, correto? Beleza. Só que o que você não pode esquecer de jeito nenhum, mostraram? Os elétrons têm massa. A massa é muito pequena, a ponto de ser desprezível, lembra? Uma massa 1.800 vezes menor do que a massa do próton. Então, se liga só, olha que coisa maravilhosa. Então, você vai gravar que A é igual a P mais N? Não, claro que não. Você vai entender o seguinte. Então, se o núcleo do átomo é composto por prótons e nêutrons e só os prótons e nêutrons têm massa, então a massa do átomo se concentra onde? No núcleo. Logo, a massa atômica vai ser a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Tudo bem? Beleza? Essa relação vale sempre. A segunda é o número de prótons é sempre igual ao número atômico. P é sempre igual a Z. A gente já havia comentado isso. Essas duas relações valem sempre. Agora, você tem que ter muito cuidado quando você ouve que o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Muito cuidado, filhão. Se liga só. O número de prótons só vai ser igual ao número de elétrons se você tiver um átomo. Uma espécie que não perdeu e nem ganhou elétrons. Então, um átomo neutro, num átomo neutro, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Agora, o número de prótons pode ser diferente? Pode. O número de prótons pode ser diferente também do número de elétrons. Então, para esse caso, você não vai mais ter um átomo neutro. Você terá agora um íon, que pode ser um íon cátion ou um íon ânion. Dependendo se essa espécie que era neutra perdeu elétrons ou ganhou elétrons. Se liga só. Então, se um átomo inicialmente neutro, o número de prótons do átomo igual ao número de elétrons. Coloquei aqui para você. O número de prótons igual ao número de elétrons. Se ele perde elétrons, pensa comigo, olha só que lógica bacana. Ah, perde, não fica decorando não, entende junto comigo. Olha que lógica legal. Eu vou colocar aqui duas cargas positivas e duas cargas negativas. A gente só vai trabalhar perdendo e ganhando elétrons inicialmente. Se eu for perder e eu ganhar próton, eu vou perder na forma de partícula alfa. E aí a gente vai começar a entrar em radiotividade. Então, vamos só perder e ganhar elétrons. Combinado isso? 100%? Beleza. Então, a gente está perdendo elétrons. Se liga, se eu venho aqui e perco um elétron, como é que ficou a minha carga? Eu tenho uma carga positiva neutralizando essa carga negativa. E aí sobra uma carga positiva. Então, olha que legal. Quando você perde carga negativa, você está ficando mais positivo. Está sobrando carga positiva. Você está ficando com excesso de carga positiva. Logo, você se transforma em um íon classificado como íon cátion. Beleza? Cátion, cátion, feliz, sorridente. Cátion é feliz, é positivo. Show de bola? Então, quando há perda de elétrons por conta do átomo neutro, ele fica com excesso de prótons e se transforma em um íon cátion. Anota aí junto comigo, mostrão. Vai lá. Íon cátion. Beleza? Tudo bem? Show de bola. Agora, se há ganho de elétrons, o que acontece? Vamos lá. Vamos voltar para esse raciocínio aqui. Gostei, ficou bacana. Então, tem o seguinte. A gente tinha dois prótons, né? Dois prótons e dois elétrons. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ganhar elétron. Vou chegar aqui e vou colocar dois elétrons a mais. Tudo bem? Minha espécie química ganhou dois elétrons. Logo, o que vai acontecer? Essa carga anulou essa. Essa carga anulou essa. E sobraram duas cargas negativas. Pô, peraí. Se sobraram duas cargas negativas, eu estou com excesso de carga negativa. Logo, fiquei com carga negativa. O átomo neutro transformou-se em um íon carregado negativamente. O nome desse íon. Olha só como o nome é triste. Íon. Então, íon, ânion, beleza? Então, o íon carregado negativamente será chamado de íon, ânion. Anotou aí, monstro? Está aqui, ó. Íon, ânion. Show de bola? Aí. Curtiu pra caramba o lancezinho do esquema que dá carga, né? Bacana. Que bom. Sei que você gostou. Fico muito feliz com isso. Beleza. Agora, só para você não se esquecer mesmo. Cátion. Perdi elétron, estou perdendo carga negativa. Estou ficando menos negativo, mais positivo. Então, no cátion, o número de prótons é maior que o número de elétrons. E no ânion, você está ganhando carga negativa. O átomo ganha elétron para se transformar em um íon ânion. Então, o número de prótons é menor que o número de elétrons. Beleza? Eu vou dar aquela sumida aqui só para você pintar. Vai lá. Printou? Show de bola? Rock and roll? Partiu, então. Vamos para a próxima parte. Como é que agora, sabendo de todas essas relações aqui, como é que eu determino grandezas atômicas olhando para o símbolo do átomo, só quando eu tenho o número de prótons e o número de nêutrons, como é que eu vou fazer para determinar essas grandezas atômicas? Vamos lá? Próxima parte da nossa aula, então. Bora! Aplicando os conceitos que a gente acabou de aprender, vamos agora determinar as grandezas atômicas olhando só para o símbolo, para o número de massa e para o número atômico do elemento em questão. Vamos lá? Vamos começar devagarzinho. Um átomo neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Você acabou de ver isso? Então, você vem aqui e olha qual a massa do átomo de flúor. Então, apsen. Não esquece. Olha o apsen. Então, primeiro, a massa, o número de massa aqui vale quanto? Dezenove. Lembra? O número de massa é sempre o maior. Não esquece. Vamos lá. Número de prótons, nove. Número atômico, nove também. Número de elétrons. Você está vendo alguma carga aqui em cima? Não. Não tem carga nenhuma. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, nós teremos nove elétrons e o número de nêutrons. Galerinha, se liga só. Sem decorrer, bem. A massa do átomo se conserva onde? Se conserva. A massa do átomo, ela se concentra aonde? No núcleo. Então, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, certo? Você não quer descobrir o número de nêutrons? Tem o número de prótons e o número de massa. O que eu vou fazer? Isola o número de nêutrons. A menos B. Então, o número de nêutrons é o número de massa menos o número de prótons. Olha que fácil. Muito mole. Então, 19 menos 9 aqui, número de massa menos o número de prótons. Vai dar quantos nêutrons? 10 nêutrons. Caraca, muito tranquilo. De boa aça. Beleza. Fechamos esse primeiro elemento. Vamos agora para o íon cálcio 2+. Opa, atenção. 2+. Agora, o que aconteceu? O cálcio perdeu 2 elétrons. Tudo bem? Atente para isso aqui. Perdeu 2 elétrons. Beleza? Bora lá. Então, número de massa do cálcio? 40. Massa atômica do cálcio? 40U. Número de massa? 40. Número de prótons? 20. Número atômico? Sempre igual ao número de prótons. Bora lá. 20 também. Número de elétrons? Opa, ele tinha 20. O número de prótons era igual ao número de elétrons quando ele era um átomo neutro. Perdeu 2 elétrons. Então, de 20 ele cai para 18. Caraca, muito de boa. Muito tranquilo. 18. E o número de nêutrons? A gente faz o número de massa menos o número de prótons. N igual a A menos P. Show. 40 menos 20 vai dar um total de nêutrons de 20 nêutrons. Mole, né? Depois, passamos para o cátion cálcio 2+, que é um cátion divalente. Divalente porque a carga dele é 2+. Se fosse um cátion monovalente, qual seria a carga? Mais um, certo? Se fosse um cátion tetravalente, mais 4. Um ânion divalente, 2 menos. Sacou? Beleza. Então, ferro 3+, é um cátion? Fala. Trivalente. Show de bola. Então, vamos para o ferro 3+, se liga. Carga 3+, significa que ele perdeu quantos elétrons? Boa amostra. 3 elétrons. Show. Então, o número de massa dele, você está vendo aqui, 56, número atômico e número de prótons, sempre iguais. 26, número de elétrons. Opa, se ele está com carga 3+, ele perdeu 3 elétrons. Ele tinha 26, vai ficar com 23. Número de nêutrons. Número de nêutrons é massa menos próton. A menos P, 30. Nêutrons. Show de bola? Caraca, rock and roll, muito fácil. Agora, N3-, olha para cá, hein? O nitrogênio está com carga 3-, então ele ganhou 3 elétrons. Show de bola? Então, vamos atentar para esse fato. Bora. Absen, chama que vem. Número de massa, 14. Número de prótons, 7. Número atômico, sempre igual ao número de prótons, você já sabe. Número de elétrons, para... Espera aí. Ele ganhou 3 elétrons. Então, ele tinha 7. Ficou com quantos? Com 10. Número de elétrons, 10 elétrons. Número de nêutrons. Massa menos próton, 14 menos 7. 7. Mole, né? Agora, agora que você já está ratão, dá um pause no vídeo. Faz o S2-, rapidinho. Dá um pause, faz e tira o pause para você conferir. Então, número de massa, 32. Número de prótons, 16, sempre igual ao número atômico, 16 também. Número de elétrons, espera aí. Eu sei que você, na rataria, já foi lá no 2-, e se ligou que o enxofre é um ânion divalente. Então, ele ganhou 2 elétrons. Logo, ele tinha 16. Número de prótons era igual ao número de elétrons. Só que para virar um ânion, ele ganhou 2 elétrons. Beleza, então, de 16, nós teremos agora 18. 16 mais 2, 18. Número de nêutrons, 32 menos 16. 16. Fala para mim. Muito fácil, né? E agora, aquele espaço para você tirar o seu print rapidinho. Vai lá. Beleza. Família Bio Explica. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. e continue acompanhando os vídeos do Monstrão aqui no Bio Explica. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que ela possa ter sido muito útil e que possa ter te ajudado. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.